A questão 19, eu já adianto, não que ela seja difícil, trabalhosa, ela não é trabalhosa, mas você tem que ter alguns conceitos, você tem que saber algumas coisinhas. Então vamos lá pessoal, ao decolar um avião forma com o solo um ângulo de 30 graus, beleza. Supondo que a velocidade do avião seja constante e igual a 680 km por hora, determine a distância percorrida pelo avião e sua altura, 3 minutos após sua decolagem. Galera, então vamos lá. Aqui está o solo, tá? Aqui está o solo e aqui está o avião. Formando um ângulo de 30 graus com o solo. Pessoal, percebe que aqui a gente tem um triângulo, retângulo. Então primeiramente ele quer saber essa distância aqui, tá? Pessoal, com essa distância aqui a gente tem que perceber o seguinte, se fosse uma hora, se ele tivesse percorrido durante uma hora, né? Você ia já saber que ele teria percorrido 680 km, mas ele percorreu só durante 3 minutos. Você percebe que 3 minutos é 20 vezes menor do que 60 minutos? É, não é? Porque se eu pegar o 60, dividir por 20, vai dar 3 minutos. Então para eu saber a distância, já que o meu tempo foi 20 vezes menor do que uma hora, a minha distância será 20 vezes menor do que o 680 também. Então vai ser 680 dividido por 20. Corto esse zero com esse zero. 68 dividido por 2 dá 34. Beleza, então a gente já sabe que ele percorreu 34 km. Ok? Então já ficamos aqui, entre essa e essa. O restante está fora. E aqui a gente tem que lembrar de funções trigonométricas. Tem uma tabelinha que tem que saber, ó. Do seno, cosseno, tangente, tá? É... Eu posso colocar assim, ó. O seno, cosseno e tangente. Desses ângulos aqui, ó. 30, 45 e 60 graus. Esses valores tem que saber, eles não... Às vezes dão, tá? Mas em geral não. Igual nesse exercício aqui não deram. É meio, ó. 1 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E raiz de 3 sobre 2. Aqui inverte. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. 3 e meio. Aqui é... Raiz de 3 sobre 3. 1. E raiz de 3. Tá? Então tem que saber. Daí tem que lembrar lá que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então vem cá. Ó. O ângulo tá aqui. Só pra você ter uma noção. Quando eu tô tratando desse ângulo, esse lado aqui, ó, se chama o cateto oposto. Este lado aqui se chama o cateto adjacente. E esse daqui é a hipotenusa. Então vai ficar assim, ó. O seno do ângulo aqui, ó. De 30 graus. Ele é igual ao cateto oposto. Que no caso é o que a gente quer descobrir, né? Exatamente essa altura aqui. Vou colocar o cateto oposto mesmo. Então ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que a hipotenusa a gente já tem. É 34. Só que o seno de 30 é meio. Então vai ficar assim, ó. Meio é igual ao cateto oposto sobre 34. Galera, se você fizer a devida multiplicação aqui cruzado, vai dar que o cateto oposto é a metade de 34. Que é 17 quilômetros, tá? Esse assunto aqui é um assunto que você tem que dar uma estudada por fora. Veja aqui as questões que tem esse assunto. Pesquise na internet. Porque muitas vezes você só vai ver esse assunto muito próximo da prova. A prova... E daí às vezes não dá tempo de você assimilar. Então esse é um assunto diferencial. Alguns colégios deixam muito para o final do nono ano. Tá? Mas tem que se aprofundar nisso daí. Não é nem aprofundar tanto. Tem que ter uma noção que se resolve fácil. Beleza?